Estou muito feliz de ter você. Espero que você tenha gostado esta semana. Eu sou a Joana. No âmbito do projeto europeu Be Volunteer for Hope organizado pelo Estrenado Oliveira Martins, decorre em Espinho a primeira mobilidade de alunos entre os dias 9 e 13 de maio de 2022. Este projeto visa promover o conceito de voluntariado e atividades relacionadas com o estilo de vida saudável e trocas culturais numa semana repleta de atividades e iniciativas onde a comunidade espenhense está convidada a participar, nomeadamente na ação de limpeza costeira e nas campanhas solidárias. Assim, durante os dias 9 e 12 de maio de 2022, vai decorrer uma campanha solidária de entrega de bens para a Espinho Solidário e a Patinhas Sem Lar. Os cidadãos que pretenderem contribuir poderão deixar as suas doações no átrio da Câmara Municipal. O projeto surgiu dos desafios relacionados com as elevadas taxas de abandono escolar e tem como principais objetivos a aquisição de novas competências de comunicação, inovação e colaboração, o desenvolvimento das capacidades pessoais, sociais e profissionais dos estudantes, a promoção do trabalho colaborativo nas aulas e atividades extracurriculares, o desenvolvimento da compreensão da multiplicidade de diferenças culturais existentes na Europa. Este projeto conta com parceiros da Roménia, Turquia, Itália, Letónia, Espanha e Portugal. E ativar a motivação de ser ativos, com a força e força... E ativar a motivação de ser ativos, com a força e força... Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL